E aí galera ligada aqui no Sem Fronteiras Cariagem, hoje pela primeira vez aqui, primeiro vídeo do ano gravando, estou aqui com minha mãe, nós estamos aqui exatamente no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, estamos embarcando para São Paulo, de São Paulo nós vamos para Campo Grande, de Campo Grande vamos pegar uma van e nós vamos para Bonito no Mato Grosso do Sul. Então acompanha a gente aí nessa nossa rotina, nessa viagem que vai ser maravilhosa, apesar de que lá está chovendo, mas vai ser uma viagem bem bacana, então é isso, acompanha a gente. E aí galera, vamos chegar aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade do Mato Grosso do Sul, muito grande, Mames, estamos indo para a cidade de Bonito, vamos fazer quatro horas de van e agora quem veio aqui me ver, o van da Thalia, está aqui com a gente, me acompanha lá na página de van e me acompanha também no canal aí no Sem Fronteiras Cariagem. Então vocês vão acompanhando aí no canal da gente, são quatro horas de viagem de van e a gente vai filmando aí para vocês o roteiro daqui de Campo Grande até Bonito. Então é isso, acompanha a gente. E aí 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 Oi gente, acabei de chegar aqui em Bonito, nessa cidade maravilhosa, estou aqui na frente da pousada, olha lá o sol já está se pondo, a pousada é maravilhosa, já peguei minha chave, meu quarto é o número 18, Eu e minha mãe estamos aqui depois de algumas horas de viagem de ônibus, mas olha que coisa linda que é essa pousada aqui, vale a pena, acompanha a gente aí para vocês verem como é tudo aqui. Vocês viram que lindo aqui ó, amanhã a gente aqui nessa piscina, depois dos passeios. Olha a vista que a gente tem, bem de frente para a piscina Olha a gente, eu juro que não fui eu que escolhi. Quarto lindo, simples, mas super confortável, porque eu gostei. Pousada da arte da natureza aqui em Bonito, foi a minha escolhida. Chegamos agora aqui na Gruta de São Mateus, e agora vamos começar nossa aventura aqui nesse lugar bem bonito, olha que lindo visual aqui ó. Prazer, Everton. Tudo bem Everton, eu tenho um canal no YouTube de viagem. Oi, oi, oi. Eu quero as cariagens, né? Italiano e português. Tchau. Fla,な monde. Cuio. Não. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Vamos continuar Então vamos E aí A gente está indo lá E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá vendo a paisagem maravilhosa desse lugar Bom, galera, chegamos aqui agora na cachoeira do Monungu E aí Um minutinho só pra dar um mergulhinho, refrescar. Vou trocar aqui a capinha da GoPro pra entrar na água. E a gente ainda tem mais seis cachoeiras pra frente. Fria? Vamos lá entrar, vamos ver se tá fria. Ah, um tá de pé? Um tá de pé, um tá de pé. Um tá de pé, um tá de pé. A primeira cachoeira. A gente chegou aqui na segunda cachoeira, que é a cachoeira da gruta. Agora a gente vai entrar ali, tomar um banho. E eu vou aproveitar os 15 minutinhos que restam aqui, vamos lá. Aqui nós temos a gruta. Finalmente consegui chegar aqui. Foi difícil pra andar, a frente ia voltar forte. Mas finalmente conseguimos chegar e eu tô aqui, ó. Agora eu vou voltar, porque eu não tenho força. Vai fazer o porto pra voltar agora. Bom, galera, cheguei aqui na cachoeira do sol. Essa cachoeira aqui, ela tem sete metros de profundidade. É a única cachoeira onde o sol pega todos os lados dela. E é muito perigoso ir lá na queda, porque aí é bem profundo. A água pode ficar enrolando a gente lá e acaba a gente morrendo afogado. Tem essa corda aqui que leva a gente até lá embaixo pra poder tirar foto. E agora é a minha vez de lá. Eu também vou tirar umas fotos lá. E agora é a minha vez de 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 lá. É a minha vez de lá. E agora é a minha vez de lá. E aí é a minha vez de lá. E aí é a minha vez de lá. Vou tentar pular mesmo, acabou pular na mão Vamos ver como vai ser, o que dá pra mim fazer Pode ir lá Pode ir? Pode ir Vamos Isso é você É você que tá perguntando se é você Não, não, não sou eu não Seca a mão Segura, hein Gente Abaixa direitinho Fica igual o instrutor falou Isso, pra frente Vai descendo devagar Vai descendo devagar Vai descendo Foi Fui Fui